isso é uma bomba juristas de esquerda vão pra cima do Alexandre de Moraes e tem jurista até dizendo que o Alexandre de Moraes levará todos os togados para o buraco junto com ele porque ele está dizendo que os juristas, os outros juízes estão de coluio então o que o Alexandre de Moraes está fazendo vai levar todos os outros para o buraco então isso é muito forte e também vamos falar sobre o Alexandre Files o Elon Musk, uma jogada sensacional ele criou uma conta Alexandre Files essa conta que abriu algumas horas atrás, nem 24 horas atrás já tem 180 mil inscritos, 180 mil e ele começa a postar as coisas, imagina quando chegar o que aconteceu lá na Itália, o que está acontecendo no WhatsApp e muito mais podre que o Elon Musk, sabe vai começar a cair ô meu amigo o bicho está pegando galera, eu sou o Fábio se você não está inscrito aí no nosso canal inscreva-se no canal dá o seu joinha todos os dias às 6 horas da manhã nós temos os 22 minutos com o Fábio são 22 minutos falando com você bater nesse papo se você puder e quiser gostar do nosso programa você pode vir aqui e doar um valeu ali tem um coraçãozinho você aperta ali você pode doar quanto você puder doar doa, se você Fábio estou quebrado Lula quebrou comigo simplesmente escreve valeu no nosso comentário valeu que eu vou tentar responder a todos vocês vamos lá galera bater esse papo aqui mostrando pra você direto o assunto sem muito lero lero olha o que está dizendo aqui os jornalistas de esquerda pessoal jornalistas juristas de esquerda olha o que eles estão dizendo vamos lá olha isso aqui pessoal dá o joinha pessoal esquerda o joinha não o seguinte Raquel posso falar claro professor eu só acho que ele está levando para o buraco mais os pares dele mais 10 pares dele veja que o Barroso por exemplo diz que não viu nenhum interesse do Moraes o Moraes no caso Folha de São Paulo ele tem a dúvida de autoridade e desvio de função o Moraes censurou censurou a Folha de São Paulo o Moraes apareceu num laudo e numa fita e eu lia o que a Raquel escreveu deu um o filho dele deu um soco naquele velhinho que levantou a mão então o Moraes está muito muito complicado e se ele não entrar na linha da constitucionalidade legitimidade e legalidade ele vai levar para o buraco o Supremo inteiro e agora vou voltar lá atrás será que não houve um diversionismo que a essa altura véspera de eleição ele explode uma bomba dessa chama para a briga o Musk quer dizer chama de novo para a briga não dá para esperar passar será que ele já não teve uma experiência do que aconteceu com o Sérgio Moro que na véspera da eleição abre uma a conversa do Palocci torna pública será que ele não sabe que existe modus e rebus o momento certo como modus e rebus é do do poeta Horácio então está me parecendo que de repente até para sair desse sufoco ele pega e por exemplo uma nova cena para tirar do foco esses problemas da semana o Thales você já disse com três nesta semana que tem curso três envolvimentos três questões no morais eu concordo que ele ultrapassa a linha várias vezes e que não estou defendendo essas outras vezes relatando que ele está combinado ele não está fazendo isso sozinho ele está combinado professor olha eles falam que ele não está fazendo isso sozinho e que é algo combinado então ele acha que os outros juízes estão juntos isso aí mas é muito forte você ver esquerdistas que estavam apaixonados pelo Alexandre de Moraes que falavam bem do Alexandre de Moraes que aplaudiam o Alexandre de Moraes e agora estão dizendo que simplesmente essa semana já cometeu três crimes três crimes só essa semana só essa semana então você vê que o negócio aí diz que não somente o Alexandre de Moraes vai cair mas vai levar todos para o buraco todos para o buraco por isso que nós temos que acreditar nós temos que continuar nessa luta nós temos que entender o que está acontecendo vamos abrir nossa mente para entender o que está acontecendo por exemplo o outro jurista olha só o que ele fala também aqui no Bull Hall tudo isso no Bull Hall olha o que ele fala aqui preste atenção nesse aqui vamos lá mas por último Raquel eu devo dizer que a minha preocupação maior é sobre a Starlink em si então ele estava conversando para você ver o contexto aqui ele estava conversando com a jornalista ali de esquerda com o Bull Hall e aí ele está dizendo para ela qual é a preocupação maior olha a preocupação do pessoal da esquerda escuta isso aqui o que ele vai falar se tem falado pouco no Brasil eu tenho medo que uma reação de Elon Musk faça com que a Starlink pare de funcionar no Brasil em relação aos seus serviços de transmissão de sinal e antena porque isso poderia gerar um resultado econômico catastrófico para o país você sabe a Starlink ela disponibilizou serviço de antena e transmissão de dados no Brasil e hoje uma grande parte do agronegócio brasileiro por exemplo naquelas grandes fazendas do centro-oeste produtoras de soja algodão etc utilizam o serviço de antena da Starlink para funcionalizar os seus tratores as suas máquinas de colheita uma parte da navegação de cabotagem da navegação marítima internacional do Brasil usa as antenas da Starlink para direcionamento em alto mar compreende então existe hoje um setor da economia nacional que está dependendo desse serviço que se baseia na órbita de mais de 4.700 satélites lançados pelo próprio Elon Musk nos últimos anos então eu não sei o meu medo é de natureza consequencialista eu tenho receio da consequência de uma decisão judicial de uma rechaça de Elon Musk no sentido de sobrestar o funcionamento da Starlink no Brasil causando um dano severo à economia nacional todavia por fim o Brasil também não pode se curvar a isso o país não pode renunciar à autoridade da sua legislação e renunciar à autoridade das suas decisões judiciais para satisfazer as pequenas vontades e caprichos de um empresário bilionário é preciso calcular muito bem pesos e medidas nesse caso então aqui pessoal você vê ele fala que o maior medo dele é o Starlink sair do Brasil porque se isso acontecer de acordo com o advogado da esquerda ele diz que vai ser algo catastrófico na economia brasileira quer dizer a economia brasileira já está um catástrofe já é uma destruição total eu não sei o que ele fala é tipo assim é tipo zero tirando zero quer dizer a economia já está horrível como é que isso vai piorar a economia é meio difícil de piorar mas eu entendo o que ele está falando então o medo dele então a gente começa a ver pessoal o problema que o Alexandre Moraes se meteu ele comprou uma guerra com alguém que é muito mais poderoso do que ele porque o Alexandre Moraes é um cara que tem o poder na caneta na canetinha é só isso que ele tem ele não tem nada de poder tangível o poder dele é uma caneta é bem assim uma coisa muito estranha né mas o Willamans que está indo com tudo para cima o Willamans criou um profile para mostrar as falcatruas dele o Willamans que está indo para cima com tudo o Willamans que está divulgando no mundo todo o que está acontecendo o Willamans que agora pede para que haja sanções ao Alexandre de Moraes para que possa bloquear os seus bens do Alexandre de Moraes e companhia aqui nos Estados Unidos olha o que está acontecendo e eu falei para você que é o seguinte que a nossa torcida tem que ser pelo presidente Donald Trump ganhar essas eleições e de acordo com as casas de aposta eu sempre dou uma olhada nas casas de aposta o presidente Donald Trump ele está acima da Kamala Harris então ele está com a possibilidade de acordo com a casa de aposta de ganhar as eleições mas está muito perto mas é melhor do que está atrás deixa eu mostrar para você aqui eu sempre vejo aqui nas casas de aposta ó casa de aposta o Trump tem 48.9 e a Kamala está com 48.7 então nas casas de aposta eles estão o presidente Donald Trump na frente o que é sempre sempre interessante para a gente ver então e aqui a gente falou o Willem olha só o que o Willem está pedindo o Willem está pedindo para que haja sanções contra o Alexandre de Moraes com seus bens seus ativos aqui nos Estados Unidos o Willem será o braço direito do Trump se Trump ganha as eleições o Trump sendo presidente você não acha que o Willem vai fazer essas coisas acontecerem porque agora o Willem pode pedir vai ter o Ted Cruz mostrei para você que o Ted Cruz o senador dos Estados Unidos já falou sobre o Alexandre de Moraes tem vários deputados já querendo causar sanções ao Alexandre de Moraes até mesmo tirar o passaporte dele ou seja muita coisa acontecendo imagina quando o Trump ganhar essas eleições o Willem o braço direito imagina o que vai acontecer então o pau está comendo o pau está comendo vamos ver aqui agora deixa eu fazer assim vamos ver o que o Lira falou vamos entrar no no X vamos entrar no X lá mostrar para você o que a gente está falando do Alexandre Files o Alexandre Files vamos entrar aqui no Alexandre Files para mostrar isso para você vamos lá Alexandre Files olha só isso aqui pessoal olha o negócio que ele abriu em menos de um dia olha isso aqui menos de um dia aqui está 181 mil inscritos 181 mil ponto sete 181.7 é uma coisa inacreditável aí deixa eu botar aqui em português facilitar assim para a gente deixa eu botar aqui em português para você entender o que ele está falando aqui vou botar assim espera aí vamos lá vamos lá botar em português olha só o que ele falou aqui hoje hoje começamos a iluminar os abusos da lei brasileira cometidos por Alexandre Moraes fomos forçados a compartilhar essas ordens porque não há transparência no tribunal e as pessoas que estão sendo censuradas não tem recurso para apelar nossos nossos próprios apelos foram ignorados e agora o povo do Brasil tem o acesso negado ao X justiça secreta não é justiça de todo hoje dizemos que isso deve mudar então essa aqui é a primeira matéria aí você vai aqui tem mais matéria eu já tinha traduzido não sei porque eu traduzi duas vezes não tinha para que eu traduzir então está aqui vamos lá mais aqui por exemplo o DM de Alexandre Moraes do X no dia 8 de agosto está em violação frontal da lei brasileira Alexandre Cid original ou da below quer dizer você mostra o original dele atrás então você vê a conta só abriu agora uma conta pequena uma conta nova não pequena já tem 181.9 lembra que a gente começou só tinha 181.7 já está 1.1.9 quer dizer já chegaram mais de 20 mil pessoas só nesse minutinho que nós estávamos conversando então o número está aumentando cada vez mais não sei se você assistiu o meu outro vídeo e muitas pessoas me perguntaram Fábio o que você acha você acha que a gente deve usar o VPN comprar o VPN agora porque Alexandre Moraes disse que se qualquer pessoa que for pega usando o VPN para entrar no X vai ter uma multa de 50 mil reais diárias então o que você acha Fábio abre o VPN pessoal é verdade que se você tem um VPN ninguém nunca vai descobrir onde você está você se torna um fantasma ninguém te vê o problema é que se você tiver um VPN e você estiver agindo como um fantasma você não vai poder ou não deveria fazer postagens não deveria comentar não deveria compartilhar porque se você fizer qualquer dessas coisas fica provado que você estava ali entrando no X usou o VPN para isso tanto é que nós falamos que o TSE também entrou que nós falamos que outros de partido de esquerda também entraram então a gente precisa abrir a nossa mente e entender essas coisas então se você for usar o VPN não poste nada não comente nada não compartilhe nada simplesmente assista tá mas você Fábio olha eu não estou afim de arriscar então não arrisca eu falei para as pessoas que se eu fosse vocês e cada um do nosso canal faz aquilo que vem na sua cabeça você é responsável pelas suas próprias ações mas eu tenho que dar uma dica e o que eu digo que não nenhum de vocês deveriam nesse momento comprar um VPN e entrar no X eu acho que o que vocês deveriam fazer é dar uma esperada primeiro para ver o que está acontecendo mas Fábio não tem nada de ilegal eu sei que não tem mas a pessoa que estava andando no dia 8 também foi presa está presa até hoje não tem nada de legal a mulher que pintou na estátua perdeu o mané que não fez absolutamente nada porque aquele batom era só passar um pano e tirar foi presa e vai ser presa por 14, 15, 17 anos então nós estamos vivendo com um ditador com ele não existe negócio de lei então a gente precisa ter cuidado com isso muito cuidado com isso tá então eu acho que cada um faz o que quiser mas se eu fosse você não compraria nada de VPN e se comprar não entre no X vamos dar um tempo para ver o que está acontecendo Fábio mas já falaram que o X não está mais multando o Alexandre de Moraes não vai mais multar ninguém não é verdade o que foi falado foi que não é para bloquear mais as plataformas de VPN como o Alexandre de Moraes queria que fizesse então deram uma bronca nele ele foi lá e mudou de ideia vamos ver aqui o que o Lira falou sobre essa situação o Lira falou alguma coisa nessa situação vamos ver se eu consigo botar aqui peraí vamos ver o que o Lira falou olha só pessoal a gente precisa que todos falem vamos ver agora o Lira falando aí tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta a gente cumpre e conteste mas o que mais me preocupou ontem e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B se a gente nos como a gente estava conversando ali atrás no escândalo da Americanas fossemos bloquear a conta da Ambev não seria correto então a briga jurídica a demanda jurídica que há em torno do X não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink e esse é um pensamento individual que eu terei uau é um pensamento bem óbvio um pensamento bem óbvio e no mesmo Brasil existe uma discussão grande sobre isso então o Alexandre Moraes ele vem abrindo precedentes que é uma coisa completamente errada você não precisa ser um juiz para saber que quando um juiz fala por seus capangas que ele tem que investigar alguém e quando essa pessoa diz que não encontrou nada ele diz para ser criativo você não precisa ser juiz para saber que isso está errado entendeu você não precisa ser juiz para saber que você tem uma empresa A que está indo atrito com Alexandre Moraes e aí A é a empresa B que paga ou seja não tem a menor coisa eles não estão no inquérito eles não estão na investigação como que uma pessoa que não está uma pare que não está na investigação pode ser punido por um eles não estão é uma outra empresa é uma coisa completamente diferente mas o que nós vivemos hoje é isso não tem mais leis o Brasil é um país sem lei agora o Alexandre de Moraes ele enfrentou agora ele arrumou um problema para ele gigantesco né se já Ludmilla Figueiredo Constantino já davam muito problema Lando Santos né já davam muito problema para o Xandão imagina você agora com essa briga com essa guerra que ele está junto agora com o Ilamans então o negócio aumentou ficou muito pior a situação e aqui o Lira né o Lira fala não mas eu quero dizer eu estou contra isso sim Lira mas você é cúmplice também Lira você é mais um você é mais um deles porque quando a gente pede o impeachment do Lula você bota na gaveta entendeu então esse é o problema vocês é presidente da Câmara presidente do Senado são uma vergonha não ajudo com o povo com absolutamente nada e esse que é o grande problema e muitas pessoas falam mas Fábio a gente respeita a instituição STF claro que sim quem está envergonhando isso é o Alexandre de Moraes nenhum conservador de verdade quer destruir o STF quer destruir coisas a gente não quer destruir nada nós queremos é consertar as coisas o conservador ele conserta as coisas o conservador ele melhora as coisas o conservador ele acredita que as coisas tem que melhorar então a gente não anda para trás não não somos caranguejos siri então está tudo muito errado está tudo muito errado mesmo porque a gente está vendo o nosso Brasil mas o bom é que está sendo visto o bom é que está sendo visto olha só pessoal o Alain dos Santos ele acabou de twittar isso aqui e eu venho falando para vocês que eu vou servir de ponte para vocês hoje às 15 horas lá no nosso outro canal Fábio Tom eu vou falar para vocês de uma coisa que a gente vai começar hoje vamos começar algo muito forte hoje que vai ser uma ponte para que todos nós venhamos ter aí bons resultados vamos terminar aqui rapidinho quero só mostrar esse último twitter aqui como você não pode entrar no twitter eu posso entrar e mostrar isso para você tá bom então eu vou ser aquela ponte que vai fazer com que você veja as coisas que estão acontecendo aí até mesmo no twitter eu não sou proibido de entrar no twitter eu moro nos Estados Unidos olha só o que o Alano Santos tweetou aqui olha que interessante o Ilan respondeu a Ludmilla Grillo dizendo que irá liberar todas contas bloqueadas por Moraes olha que notícia boa o Alexandre Moraes irá a mim o Ilan Más irá desbloquear todas as contas bloqueadas pelo Alexandre Moraes olha só deixa eu tirar isso aqui para você ver melhor aqui então o Alano Santos ele retuitou isso aqui ele reply into Ludmilla Grillo will do ou seja eu irei fazer eu farei então olha aí todas as contas que foram bloqueadas serão desbloqueadas aí no nosso no nosso Brasil e no mundo então cara a briga da tensa o pau está comendo cara aperte o cinto compra pipoca come pipoca esteja preparado para ir para as ruas no dia 7 dia 7 é o nosso dia vamos compartilhar vamos nos unir falei para você que a união nesse momento é a coisa mais importante vamos unir e te vejo às 15 horas tá bom tchau tchau Deus abençoe a todos 15 horas lá no outro canal um abraço